Começa agora o programa Geraldo Alckmin Presidente, Anamélia Vice. Muitas pessoas que eu conheço têm recebido notícias falsas pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Uma dessas mentiras deslavadas diz que eu e Geraldo Alckmin estaríamos dispostos a dar apoio ao PT. Isso é um absurdo. Logo eu, que fui uma das maiores defensoras do impeachment, que lutei contra o PT, ia querer o partido da Dilma de volta. O mais grave é que esses boatos mexem muito com as pessoas. Repito, eu e Geraldo Alckmin somos contra o PT. Não queremos de volta o partido do petrolão, dos escândalos, dos desvios do dinheiro público. Continuo lutando por um Brasil limpo. Eu e Geraldo somos mais que ficha limpa. Temos vida limpa. Temos vida mil pares para fazer uma coisa interа wahr? Temos vida limpa ao lado do parede azulense das emotivas dunha com vidas. O Brasil! Temos vida limpa. Temos vida limpa. Obrigado.